salve galerinha da crox games estamos novamente para mais um vídeo eu sou o crox e hoje nós vamos vamos aí de batalha em nova york para mais um episódio tá galera então vamos aí hoje em sim Henry power plant é vamos aí enfrentar o comp tá tem três batalhas aí por enquanto vamos enfrentar duas hoje o compra e mais um personagem que lá para frente você vai ver quem é e o seguinte galera desta vez nós não vamos lutar para o nosso chefe antigo chefe né nós estamos lutando aí para o o qual tá o terrível vilão aí de death jam olha nosso amigo aí não entendo o que tá acontecendo né para quem não entendeu e tá sem entender até agora volta lá no último episódio que foi e dá uma olhadinha aí você entender enquanto isso vai deixando aquele like deixa também o seu comentário aí no vídeo que você gostou ative o sininho e também meu amigo compartilha o vídeo com os seus amigos porque é de grande ajuda para o nosso canal tá e também é quem é fã de luta aí é bom é bom tá sempre vendo aí é um retrozão aí maneiro então vamos começar aqui nossa luta com o copo tá com ele vem com os dedos mas bate forte tá galera bate forte pra caramba então tem que tomar cuidado vamos lá você viu que meu personagem nem falou nada eu mudei meu personagem aí na skin dele tá todo mudado enfim ó ele vem com pressão para cima de mim mas eu vou aí enfrentar de foco com força tem que ser com inteligência ele sempre tá defendendo e quando atacando ele é o extra né cara ele é uma arte que é o resto então me regaça também não pode dar molho dois só quem e quando der para pegar o gancho beleza quando der fazer é pegada e dá-lhe a porrada eu tenho um pé de ferro aqui me dá um pé de ferro aqui vai dar uma só ó se não vamos olhando nem ganhou a partir daí não tá aí toma ali canada na cara meu irmão toma ali cano toma ali cano aí ó beleza partiu cano partiu cano não né tô tocando na casa dele jogou ele ainda dá pra bater mais aquele cano ali né ela vai ele pegar ele bate meu irmão meu life vai embora tá meu life vai embora vocês vê que até o meu nome ali mudou de lado toma joga aí na grade socão show de bola beleza vamos ver se ele vai ficar desmaiado ficou ah ele ficou não ficou né ele recuperou mas ele foi defender acabou tomando agora vou me afastar e pegar de novo ó toma afasta ele vai bater você pega ó eita não deu não deu vamos fazer as duas pancadinhas e pegar ele beleza gosta gosta de ficar enrolando toma só com o nome da força outro cano aqui ó daí vai amassar mais um cano nesse cara ele gosta vai toma ali você gosta então fica aí ó toma ali cano toma ali cano toma ali cano mano maluco agora vou ativar meu blazer e vou descer o cacete peguei hum destruiu muito bom muito bom vamos para vitória em agora é vitória agora é vitória pronto nocaute isso é muito bom vencamos a primeira batalha vamos para segunda luta agora em galera show vamos encaminhar a vitória então cortezinho aqui no vídeo né para não ficar extenso vamos lá corta no vídeo aqui voltamos aqui então na frente vamos enfrentar o house é isso aí ó house também wrestling street fighter olha só o cara é o extra street fighter ou seja é um zang f vamos encarar ele também lutando mais uma vez pelo crawl como eu disse para quem não entendeu a história o último vou deixar o card no último lá no finalzinho do último episódio que teve lá teve uma ceninha lá que mostrou porque que a gente está lutando por crawl tá então se você depois você terminar essas duas lutas aqui vai lá no finalzinho clica no card e assista o último episódio esse cara aqui também cara ele é forte zinho ele é forte zinho mas tem que ser rápido vou usar a mesma estratégia do nosso amigo porém é ele que vai ser um pouco mais fraco de life tá life dele tá embora muito fácil toma garotão eita deu uma peitada ó beleza aí me pegou já era pode dar mole não ah lembrando a vocês que eu fortaleci meu jogador fortaleci meu personagem eu fortaleci meu personagem não não aguenta ó beleza entrou entrou o combo boa entre o combo no life dele vai embora ah cara não deixa não me deixe pregar não deixe pregar ele beleza sem problema ó tentei fazer um um contra-gol para ninguém não me lasquei cara é bom em cara é muito bom em ó já ativou o blazer já ativou o blazer agora eu tenho que escapar não pode deixar ele me dar o blazer não se não estou lascado peguei tomo um soco na cara vou me afastar ele vai vim esperar a blazer deve acabar né não sou besta ó peguei ele sabia que ele ia vim pegar mas eu peguei primeiro toma garoto assim que se joga olha assim ó só assim ó vem vem eita vem com força a hora tem vez que não funciona né beleza mas deu gás deu gás agora vai tomar um peço na casa e meu blazer ativado beleza ativando o blazer agora eu vou tentar pegar ele até pegar ele ó me pegou primeiro cara bicho miserento sem problema sem problema toma agora sim aí ó vai tomar porrada vai tomar muita porrada e finalizando beleza o life dele onde foi quase lá no vermelho vai para o vermelho agora né vou jogar na grade ó não foi e cara é bom em toma aí beleza assim que é bom cara faz isso aí eu já era agora sim o life dele lá no finalzinho tem que finalizar ó ele tá dando sorte ele tem uma boa recuperação de uma boa recuperação de uma boa recuperação de uma boa recuperação de life cara beleza não dá os cana eu vou dar ele na canada não deixou não em ia pegar e dar ele na canada mas não deixou não agora vai para a parede pra lá não para a grade vou pegar esse cana aqui toma vai assim ó mas o cara é mais esperto do que o compa hein mais esperto do que o compa mas não é forte o suficiente igual o compa né beleza tomando um socão beleza espelvinho beleza errou só peguei vai para a grade agora vai toma 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 garotão nocaute duas batalhas aí vencidas com muita estratégia mas se você demora e você perde tá e como eu disse vou deixar aqui no final do vídeo o card do último episódio tá galera se a história nossa tá chegando ao fim então você tem que ficar ligadinho aí no canal para não perder uma luta sequer porque tá emocionante demais tamo junto a nós é croc games valeu e aí e aí e aí